Música Olá, para ajudar estados e municípios a implementar a lei de acesso à informação foi criado o programa Brasil Transparente. Nos últimos dois anos a iniciativa tem mudado diversas realidades em todo o país. Sobre o assunto vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Cláudia Taia. Ela é diretora de Transparência e Controle Social da CGU, a Controladoria Geral da União. Olá Cláudia, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Obrigada, obrigada por estar aqui. Bom, para a gente começar então, vamos explicar o que diz a lei de acesso à informação. Bom, a lei de acesso à informação foi sancionada em 2012, ela é um grande avanço da democracia porque esse direito já estava assegurado na Constituição. A lei, ela trouxe mecanismos para realmente o cidadão poder estar exercendo esse direito. Então, a lei hoje é válida para todos os entes, então para estados, municípios, a União, para todos os poderes. Então, ela realmente abrange todo o país. Então, ela veio para revolucionar, digamos assim. Sim, com certeza. E no caso do governo federal, a gente teve um grande desafio porque nós tivemos seis meses para implementar a lei, mas é um case de sucesso, hoje reconhecido internacionalmente, né? Os números são bastante impressionantes. Hoje nós temos mais de 284 mil pedidos, sendo que 98% deles já foram respondidos. E a lei, ela dá um prazo médio de 20 dias. No governo federal, as respostas são saindo num prazo médio de 14 dias. Então, ou seja, a gente está abaixo, né, daquilo que a lei permitiria para a resposta. E o cidadão tem realmente procurado, né, ter acesso a essas informações? Sim, tem procurado. E a grande dificuldade tem sido muito mais nos subnacionais, ou seja, nos estados e municípios, né? Que isso realmente a gente precisa estar fomentando, né, a implementação da lei nesses entes. Agora, Cláudia, que tipo de informação, né, a população brasileira quer saber? Ah, das mais diversas, desde economia, a salários, né, dos servidores, enfim. A lei, ela, na verdade, o que ela estabelece? Que o acesso agora é a regra e o sigilo vai ser a exceção. Então, apenas em casos muito específicos de defesa nacional, de segurança pública, é que as informações não podem ser divulgadas. Mas, de uma maneira geral, né, a gente tem, todos os órgãos federais estão cumprindo a lei de acesso. Então, temos, né, desde o imposto de renda, pensão, salário de servidor, concurso público, enfim. Nós temos todo tipo de pergunta. E ela vale para todos os entes, né, federativos, né? Vale para todos os entes. União, estados e municípios. Você disse que na União está praticamente sendo cumprida. Em relação a estados e municípios. Então, como o grande desafio hoje está sendo os estados e municípios, a CGU instituiu o programa Brasil Transparente, né, em 2013, em fevereiro de 2013, exatamente para a gente conseguir fomentar, né, o aumento da transparência e a implementação da lei de acesso nesses entes. O interessante é que, num primeiro momento, nós focamos em estados e municípios, mas hoje temos câmaras legislativas que estão no nosso programa. O Senado Federal também aderiu ao programa Brasil Transparente. e temos até um órgão do Judiciário, ou seja, a CGU realmente está ajudando a todos aqueles que querem promover a transparência. Existe algum custo, enfim, para a implementação dessa lei? Como é que funciona isso na prática? O que mudança precisa ser feita para a lei começar a vigorar nesses estados e municípios? No caso do programa Brasil Transparente, é um programa voluntário. Então, a adesa é muito simples, né, o prefeito, o governador, ele faz a assinatura, né, ao programa Brasil Transparente e ele só precisa disponibilizar, né, os seus servidores para serem capacitados, né, então o programa oferece capacitações presenciais, muito treinamento e sensibilização, cursos à distância, então aqueles que não foram capacitados presencialmente também podem estar participando dos nossos cursos. A gente cede gratuitamente o código-fonte do sistema ESIC, que é o sistema do governo federal, que atende a todos os pedidos da lei de acesso, então assim, é uma entrada única, onde o cidadão pode escolher que ministério que ele quer fazer a pergunta, assim, sem ter que ficar mudando de site, pode fazer recursos, acompanha suas respostas, então a gente falou, nós tivemos esse trabalho, vamos oferecer gratuitamente. Em termos de capacitação, só para você ter uma ideia, nós, desde que o programa foi implementado, já capacitamos 9 mil servidores municipais estaduais, cerca de 930 municípios, né, foram contemplados, e mais de 20 mil servidores e cidadãos, porque o curso à distância é aberto também aos cidadãos, que participaram desse programa, então realmente tem bastante alcance. E são os próprios servidores da CGU que ministram esses cursos? Sim, nós temos, em todas as capitais, nós temos o escritório regional, então a gente tem uma capilaridade, né, para todo o país. Demora, em média, quanto tempo para poder capacitar esse pessoal todo? Olha, depende do tamanho do município, né, obviamente isso precisa de saber como é o tamanho da estrutura daquele município, mas a gente sempre está disponível. Na verdade, cada prefeitura e cada estado que adere, a gente vai lá, nossos servidores vão lá e fazem um programa de capacitação. Então, às vezes você precisa de mais uma vez, ou às vezes uma vez só já é o suficiente, e o resto é contemplado nos cursos à distância. Bom, para participar do Brasil Transparente, a adesão é voluntária, então como é que estão as adesões pelo país? Então, hoje estamos com cerca de 1.500 adesões, né, 86% são prefeituras, então quase 1.300 prefeituras estão já no programa, mais de 10 estados, 170 assembleias legislativas, e como eu te disse anteriormente, temos o Senado, temos um TRF que também está conosco. E vocês estão abertos também para quem quiser aderir. Claro, claro, a gente, o objetivo é fomentar a cultura da transparência. Bom, em relação aos municípios, né, você destacaria, enfim, do que depende para poder implementar a lei de acesso à informação? Enfim, o município pequeno é mais fácil, o município que tem o maior número de habitantes é mais complicado para se implementar a lei, enfim, como é que é isso? A gente, com essa experiência que a gente está tendo, a gente percebe que a vontade política é o mais importante para que a lei seja implementada. Eu vou te citar três exemplos que são casos emblemáticos que nós temos. Um é o município de Cacaulândia, em Rondônia, com 5 mil habitantes, onde eles, em abril de 2013, eles aderiram ao programa, sete meses depois, eles já tinham a sua lei regulamentada, fizeram o SIC físico, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, onde você reserva um espaço na prefeitura exclusivo para atendimento de pedidos de acesso à informação. Posteriormente, eles fizeram o sistema eletrônico para receber via internet, né, e hoje eles até regulamentaram, a última notícia que nós tivemos, eles regulamentaram, via decreto, a lei anticorrupção, que é a lei mais nova que nós temos aí. Então, você vê, né, 5 mil habitantes, o prefeito com a sua vontade política, com o seu querer, ele está evoluindo bastante em termos de transparência e das últimas leis que estão sendo sancionadas. Ou seja, então, independe do tamanho do município, da economia do município, o que precisa mesmo é ter vontade política para implementar. Teve uma outra situação bastante interessante, que foi em Santa Catarina. Numa parceria entre a CGU, a FECAM, que é a Federação Catarinense de Municípios, e as associações regionais, conseguimos atingir 180 municípios, de uma vez só, que aderiram ao Programa Brasil Transparente, onde a gente pôde fazer um treinamento em escala, com grande capilaridade, de hoje 70% dos municípios do Estado já tem sua lei regulamentada. E assim, um município que se capacita, enfim, um município vizinho também aproveita que está fazendo e também quer, como é que é isso? Isso, geralmente a gente procura ter os municípios polos, aquele que pode envolver e até oferecer espaço físico para poder trazer os outros municípios. Então, na verdade, a gente procura customizar para aquilo que mais está precisando. Às vezes o município é grande, você precisa de uma capacitação própria, às vezes você consegue reunir, então a gente procura realmente dar o melhor que a gente tem, que é essa expertise, para que eles possam desenvolver. O que representa essa legislação hoje para o Brasil? Enfim, as pessoas têm conhecimento de que agora existe essa lei, as pessoas estão mais informadas, enfim, estão correndo mais atrás desses dados, enfim, para participar mais da gestão pública. Afinal de contas, o grande foco é o cidadão. Não, claro, como eu disse inicialmente, é um grande ganho para a democracia, precisamos falar mais da lei, eu acho que estados e municípios, principalmente municípios, é onde o serviço ao cidadão acontece de fato, e por isso a nossa preocupação de estar dando esse apoio. E eu acho que o cidadão, quanto mais ele puder participar da vida política, saber os motivos por que as políticas estão sendo feitas, procurar saber dados, enfim, até a lei de acesso pode ser usada por empresas que querem abrir seus negócios, o governo tem muitas informações que podem auxiliá-los, então eu acho que é um grande ganho para o país. Como é que vocês estão acompanhando a implementação dessa lei? Até lançaram o índice de transparência dos municípios, né? Isso. A gente tem que estar motivando sempre, né? E não só apoiando, como fazendo avaliações. Então agora, em maio desse ano, nós, no aniversário de três anos da LAI, nós lançamos uma pesquisa que chama Escala Brasil Transparente, onde 492 municípios, junto com todos os estados e as capitalistas, foram avaliados, obviamente foi um sorteio aleatório, e a gente percebeu que a gente ainda tem muito trabalho, porque 63% dos municípios tiraram nota zero. A avaliação foi na transparência passiva, ou seja, os canais que os municípios disponibilizam para fazerem os pedidos. Então a gente fez pedidos, né? Os auditores da CGU fizeram pedidos para essas prefeituras, viu se já estava regulamentado, viu se tinha site, e 63% tiraram nota zero. Então a gente percebe que temos muito trabalho. Mas acreditamos que essa cooperação, esse trabalho de avaliação com o apoio do governo federal, é o único caminho que a gente pode chegar aos patamares desejados. E esse é um trabalho que vai continuar, né? Esse acompanhamento. Isso. Já temos programado uma segunda avaliação agora para o segundo semestre. Nós vamos praticamente triplicar essa amostra, reavaliar os 492 que foram avaliados, e fazer um trabalho mais corpo a corpo com todos eles, né? Para a gente ver o que a gente pode auxiliar. Bom, quais são as metas então da CGU em relação a essa questão da transparência, da implementação da lei de acesso à informação, do próprio programa Brasil Transparente? Na verdade a meta seria todo o país ter sua lei implementada. A gente sabe que é uma meta ousada e é um trabalho de formiguinha. Mas a nossa meta é essa, é que todo o país e todo cidadão possa em seu município poder fazer pedidos de acesso nos assuntos que lhe interessam, naquilo que é importante ele saber para poder fomentar a participação social e o controle social. O cidadão pode ajudar de alguma forma o seu município? Pode. Principalmente aqueles que não estão cumprindo a lei. Eles têm o Ministério Público, têm os tribunais de conta, que têm feito um trabalho em parceria conosco, que podem ir diretamente ao gestor para cobrar essa implementação e estar conosco, entrar em contato com a CGU, falar conosco para a gente entrar em contato com os prefeitos, enfim, a gente está disposto a ajudar no que for preciso. Bom, quem quiser participar então do programa Brasil Transparente deve proceder de que forma? Então, tem que, a portaria no site da CGU, tem uma parte específica para o programa Brasil Transparente onde tem a portaria, você baixa na portaria já tem a adesão, onde sempre o prefeito ou o governador, enfim, o presidente da Câmara Legislativa, ele vai assinar e entrar em contato com os nossos regionais. Temos escritórios em todas as capitais, é só ele levar esse formulário lá e a nossa equipe já entra em contato para, enfim, fazer a estratégia, combinar os treinamentos, oferecer o código fonte do ESIC, enfim, tudo aquilo que ele precisar. Tá certo, Cláudio. Muito obrigada então pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, a gente está sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então em www.cgu.gov.br E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TVNBR no YouTube www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!